Uma mulher com sequelas físicas e muito medo. Essa moça, bonita, foi agredida pelo ex-companheiro dentro de um condomínio no litoral de São Paulo. Após deixá-la gravemente ferida nas escadas do prédio, o homem fugiu. São quase 11 meses e ainda não foi localizado. A jovem tenta se recuperar, seguir em frente, mas não consegue sair de casa sequer. A reportagem é da Maria Carolina Paz. Balança. O carinho entre mãe e filho é o que impulsiona Andressa. Heitor, de dois anos, é fruto da relação que a jovem mantinha com o ex-companheiro. Um namoro que resultou também em muita dor. Kevin dos Santos Alves, de 25 anos, está foragido há quase 11 meses depois de covardemente espancar Andressa. Você tem medo dele bater na sua porta? Tenho, muito. Inclusive de pegar o meu filho, porque eu não sei a maldade dele. Kevin era ciumento. Foi mais uma discussão motivada pela possessividade dele, que terminou em agressão. A sessão de tortura aconteceu no dia 24 de julho de 2022, dentro do condomínio onde a família da Andressa mora, aqui no Guarujá, litoral paulista. O casal retornava de uma festa. Eles vinham buscar o filho, que dormia dentro do apartamento da família. Andressa foi agredida bem aqui. Uma vizinha a encontrou caída, machucada, inconsciente. Ela foi levada direto para o hospital. Ficou mais de um mês internada em coma. Andressa, porque Andressa não era nem para estar aqui falando. Andressa, pela medicina, ia ficar no estado vegetativo. Kevin chegou a fingir ser inocente. O depoimento de testemunhas foi determinante para o identificar como agressor. Mesmo com a prisão decretada, ele mandou uma mensagem para Andressa. Andressa, de 27 anos, sofre com as sequelas do episódio de terror. A vítima não consegue mais trabalhar. Luta por recursos para pagar remédios e exames. Fisioterapia é algo indicado pelos médicos? É. Você consegue aqui pelo SUS? Não. Consigo, só particular. E é caro? É. Vocês têm condições? Não. Os sonhos da jovem estão parados. Por enquanto, o medo consome a vida dela. Não saio, tenho medo. Saio sozinha na rua. Para o advogado, enquanto Kevin estiver solto, segue apresentando risco para a família. Se localizado, preso e julgado por tentativa de feminicídio, pode ficar até 30 anos na cadeia. Para todos que acompanharam a investigação, ficou muito clara a tentativa de feminicídio por parte do Kevin. E nós esperamos agora que ele seja preso. Já há uma ordem de prisão temporária em vigor. A ordem está ativa. Ele é foragido da justiça. E você vai... Enquanto isso, a esperança por uma vida melhor está entre os desejos de Andressa. Eu imagino, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho em algum lugar legal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, diligências prosseguem para a localização e captura do suspeito. A Prefeitura de Guarujá e Governo do Estado têm que se manifestar em relação aos tratamentos que ela precisa para se recuperar.